Pra que chorar, se o sol já vai raiar, se o dia vai amanhecer? Pra que sofrer, se a lua vai nascer, é só o sol se pôr? Pra que chorar, se existe amor, a questão é só de dar, a questão é só de dor Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer Pra que chorar, pra que sofrer, se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer Pra que chorar, pra que sofrer, se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer Pra que chorar, se existe amor, a questão é só de dar, a questão é só de dor Quem não chorou, quem não se lastimou, não pode nunca mais dizer Pra que chorar, pra que sofrer, se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer Pra que chorar, pra que sofrer, se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer Pra que chorar, se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer Pra que chorar, se é sempre um novo amor, cada novo amanhecer Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar Vim das flores finas, sem morenas, em jardins de sol Rio, serras de viludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia, e alegre como a luz Rio é mar, eterno se fazer amar O meu rio é rua, amiga branca e nua É sol, é sal, é sul, são mãos se descobrindo em tanto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza, acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança, sorrio, 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 sorrio Rio, rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores finas, sem morenas, em jardins de sol Rio é mar, eterno se fazer amar Meu rio é lua, amiga branca e nua É sol, é sal, é sul, são mãos se descobrindo em tanto azul Por isso que o meu rio da mulher beleza, acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança, sorrio, 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 sorrio Cada casa Capa Está thesis pere intuição Pode acontecer Apósia Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, como estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço caminho do mar Ah, como estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Ah, porque tudo é tão triste Anjo que subiu ao céu Que o terceiro andava Ao invés da Lia Trouxe um violão Se as asinhas fazem falta Toma um drink e fica alta Voa para mim Cai nos meus braços Que dança os abraços A auréola tem olhar No jeitinho de falar Sabe me cantar em qualquer tom Meu anjinho, bossa nova Traz no rostinho rosado Toda a bossa velha do pecado Anjinho, bossa nova Meu anjinho, bossa nova Traz no rostinho rosado Toda a bossa velha do pecado A auréola tem olhar No jeitinho de falar Sabe me cantar em qualquer tom Meu anjinho, bossa nova Traz no rostinho rosado Toda a bossa velha do pecado Anjinho, bossa nova Meu anjinho, bossa nova Traz no rostinho rosado Toda a bossa velha do pecado Anjinho, bossa nova Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quanta gente existe por aí Que fala tanto e não diz nada Ou quase nada Já me utilizei de toda escala E no final não sobrou nada Não deu em nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, zidó Sempre acaba sem nenhuma Fique numa nota Só, 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 só Eis aqui este sambinha Vendo numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou dizer com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Ré, mi, fá, sol, lá, zidó Sempre acaba sem nenhuma Fique numa nota Só, 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 só Devagar com a louça Que eu conheço a moça Vai devagar Devagar Eu conheço a moça Devagar com a louça Vai devagar Pra não errar Ela é mais enrolada Do que linha em carretel E você nessa jogada Vira bola de papel Papel e dá um fora dessa boca Desça logo o seu bolet Você vai me ver Você vai me ver Você vai me ver Me toca Quem me avisa Amigo é Pois é Devagar com a louça Que eu conheço a moça Vai devagar Devagar Eu conheço a moça Eu conheço a moça Devagar com a louça Vai devagar Para não errar Ela é mais enrolada Pau, 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 pau Do que linha em carretel E você nessa jogada E você nessa jogada Pau, pira bola de papel Papel e dá um fora dessa boca Peça logo o seu bolet Você vai me ver Quem me avisa Amigo é Pois é Devagar com a louça Que eu conheço a moça Vai devagar 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 Nas águas desse rio lindo para o mar Iremos navegando sempre sem parar E vendo tantas nuvens brancas no azul Esquece a madrugada triste que passou O dia está nascendo Vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repara a poesia A vida é alegria Não chora nunca mais Vem, vamos amar em paz Que o dia traz Mil cores diferentes Nesse amanhecer Tem cantos que são vistos só por quem amou Descanso o seu olhar no meu E vejo o céu O dia está nascendo Vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repara a poesia É tanta alegria Não chora nunca mais Vem, vamos amar em paz Vem, vamos amar em paz Umba, 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 u Trulululululululu O dia está nascendo, vem olhar o sol As aves vêm voando pelo nosso amor Repara a poesia, é tanta alegria Não chora nunca mais, vem, vamos amar em paz Vem, vamos amar em paz Vem, vamos amar em paz Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar praia sem fim E o você que foi feito pra mim Cristo redentou Braços abertos sobre a guarda para Este samba é só porque Que eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio e seu mar praia sem fim Rio e você que foi feito pra mim Cristo redentou Braços abertos sobre a guanabara Este samba é só porque Que eu gosto de você A morena vai sambar Corro depressa te encontrar Aperte o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos nós E vamos nós Olha o jeito que ela tem Embalando ao vento vem Tanto faz se a vida vai passar Tão certinha no andar Tão distante no olhar Vai em paz, o mundo é todo céu Sorrindo vai deixando o resto de amor Nem mesmo a luz do sol Tem tanto calor Mas que pena já passou Que saudade vai deixar Veja só, meu coração levou Sorrindo vai deixando o resto de amor Nem mesmo a luz do sol Nem mesmo a luz do sol Tem tanto calor Mas que pena já passou Que saudade vai deixar Veja só, meu coração levou Eu Eu Amém Eu Amém E amei em mim muito mais do que devia amar E chorei Ao sentir que iria sofrer e me desesperar Foi então Foi então Que da minha infinita tristeza aconteceu você Encontrei Encontrei Em você a razão de viver e de amar em paz E não sofrer mais Nunca mais Porque o amor é a coisa mais triste quando Se desfaz Porque o amor é a coisa mais triste Quando, quando se desfaz Quando se desfaz Quando se desfaz Eu amei Se você disser que eu desafino amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao ser Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de anti-musical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isso é Isso é Isso é Muito natural O que você não sabe Nem sequer presente É que os desafinados Também tem coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Este é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba Vai Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei Do calypso ou tcha 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 Só dança o samba Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba Só dança o samba Vai Vai, 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 vai Só dança o samba Só dança o samba Vai Só dança o samba Só dança o samba Vai, 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 vai Só dança o samba Só dança o samba Vai Já dancei o twist até demais Mas não sei, me cansei Do calypso, ó, tchá, tchá, tchá Só danço pac, pac, pó, pac, pac, parou, parou Vai, 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 vai Só danço pac, pac, pó, pac, pac, parou, parou Vai, vai Só danço samba, só danço samba Vai, 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 vai Só danço samba, só danço samba Vai Só danço samba, só danço samba Só danço samba, vai